Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver uma partida do grande, do inesquecível, campeão mundial, Mikhail Tal, certo? Esse torneio aqui é Palma de Mallorca, na Espanha, jogado em 1966, certo? Ano aí de lançamento do Robertson, dos Beatles, de brancas Fernando Segovia e de negras Mikhail Tal. D4, veio Caval F6, C4, D6, defesa antiga, defesa indiana antiga, tá? Esse é o nome, tá? É uma linha muito velha mesmo, tá? Jogada aí nos anos 20, 30, hoje em dia raramente a gente vê essa defesa, né? Cavalo C3, Bispo F5, o que o Tal tá fazendo, né? Tá desenvolvendo as peças. F3, aí querendo fazer uma Samish anti-Grunfield, mas nem é, nem é Índia do Rei, nem é Grunfield, né? Então, quer jogar aí um E4, se apoderar do centro, mas só mexeu peões até o momento. Tal jogou E5, sem medo de trocar as damas. Veio D por E5, D por E5, dama E8, cheque, o jogador das brancas troca as damas, acho que respirando aliviado, opa, troquei as damas contra o Tal. O Tal aqui já era ex-campeão mundial, né? Ele foi campeão mundial entre 60 e 61. Rei D8, Bispo G5, cravando o cavalo, C6, certo? E aí, nessas linhas aqui, isso aqui pode acontecer em algumas variantes da Petrofi ou da Filidor, né? A Filidor, em que as negras jogam E5 e D6, né? Mas transpondo os lances. Porque na ordem direta, dá muitos ataques para as brancas também. E aqui, pessoal, o que eu quero dizer é isso aqui, tá? Esse padrão aqui, mesmo com as brancas colocando a torre em D1 e fazendo o Grand Rock, o rei vem para C7 e está tudo protegido, certo? E aqui, quem que está melhor? As negras, tá? As negras já estão com uma boa vantagem posicional aqui, porque elas têm o desenvolvimento mais livre, certo? O rei está completamente seguro. Esse peão em C6 é uma fortaleza aqui, impedindo os lances do cavalo. E as brancas têm problemas nas diagonais claras, né? Então, melhor, negras melhores aqui. Vamos ver que outra possibilidade poderia ser. Na época, também poderia, se jogou uma partida com E4, né? Vamos só passar rapidinho. Bispo E6, Grand Rock, rei C7, F4. Aqui as brancas estão jogando um pouco melhor mesmo. Cavalo G4, F5, bispo D7, cavalo H3, defendendo ali um duplex em F2, né? F6, bispo E2, F por G5, bispo G4, bispo E7, bispo E2, A5, G4, cavalo A6, cavalo F2, cavalo C5. E em mais oito lances, essa partida aqui empatou. Tá difícil um pouco para as negras abrir a posição, né? Para explorar esse par de bispos. Então, com a estrutura de peões um pouquinho pior também. Bom, enfim. A branca poderia ter jogado E4, queria ver o que o tal ia fazer, né? Ia ser bem interessante. Mas veio Grande Rock com check, rei E7, G3, bispo E6, olhando para o peão de C4, né? B3, defendeu, e agora, defendendo esse peão de C4, vejam aqui, ó, o complexo de casas escuras completamente vulnerável. Mas não tem dama, mas de qualquer maneira é debilidade no campo branco. Bispo C5, bispo H3. Esse é o erro decisivo da partida, pessoal. Brancas jogam e ganham. Bom, qual é a questão aqui, né? O jogador das brancas propôs uma troca de bispos, mas o seu bispo, na verdade, está no ar. Porque a sua peça, que defende, pode ser capturada. E foi exatamente o que o tal jogou. Bispo G1, torre de HG1, bispo H3. Ganhou a peça. Talvez o Fernando Segovia tenha pensado que poderia trancar o bispo com G4. Mas aí nós, então agora, as negras têm que pensar em abrir aí para sair com esse bispo. Porque daqui a pouco vem torre G3 e nós perdemos o bispo. Então qual é o lance, pessoal? H5. H5. E aí, claro, se tomar G por H, o bispo recua e está tudo protegido, certo? E a preta está com peça a mais. Então aqui ele jogou torre G3. Ameaçando o bispo imediatamente. Qual é o lance, pessoal? H por G4. Abrindo a defesa da torre, certo? E as negras têm peça a mais. F por G4. Cavalo de BD7. E as brancas abandonaram. Não dá para jogar essa posição contra um ex-campeão mundial. Ainda mais se tratando de Mikhail Tal, né? Então, pessoal, bispo H3, tá? Então, uma pena aí que o Segovia entregou a posição com esse descuido tático. Qual era o lance aqui? Qual era o lance aqui? Rei C2, tá? Rei C2. Sugestão aí do meu Stockfish. Para manter o rei um pouco melhor protegido com esse complexo de casas fracas, né? Nesse complexo de casas fracas. Bom, me chamou a atenção, então eu pensei assim, quem sabe a gente consegue fazer alguma simulação aqui de algumas outras jogadas, né? Pensando como que poderia seguir esse ataque por esse complexo de casas fracas das brancas, né? Então, eu fiz alguns lances ruins para as brancas, vendo aqui como é que seria a resposta do computador. Então, assim, o melhor lance aqui, eu já falei, né? Rei C2, mas também bispo D2, tá? A máquina também sugere na lista. Então, veja só, né? O bispo voltando para ficar perto desse rei e dessas casas fracas aqui, né? Então, a minha ideia é que, ó. Se o jogador das brancas entrega aí o bispo de casa escura, dificultando a defesa do seu rei, como que poderia continuar esse ataque? Tá? Aí veio G por F6. E4, um lance bem lógico, ganhando espaço no centro. Bispo A3, cheque. Rei B1, cavalo A6. Então, vocês já estão vendo aí que as negras têm uma iniciativa. Bispo H3, o lance que ele queria fazer, né? O tal não se preocuparia com isso e tentaria brigar pela coluna D. Então, torre de HD8, torre por D8, torre por D8. E agora, né? Para facilitar aqui, o branco... É que o branco não pode sair, né? Com o cavalo, porque o bispo está caindo. Então, essa ideia aí de bispo H3 parece que é ruim em qualquer situação, né? Dessas posições aqui. Então, jogaria bispo por E6. E agora, pessoal, qual lance o Mikhail Tal faria? Acho que você consegue descobrir. Aqui é que vem toda a ideia desse ataque aqui. Torre D2, pessoal. Para fazer o quê? Para fazer o redemoinho, né? Fazer o redemoinho, que é aquela coleção de cheques a descoberto, né? Quando repetitivos, e as negras vão ganhando aí o material das brancas. Então, supondo aí, bispo por F7, torre B2, cheque. Rei C1, torre por H2, rei D1 e torre por H1. Poderia ser uma continuação. As brancas estão completamente perdidas aqui, tá? Vamos ver outro lance aqui. Por que não rei A1? Rei A1 fica complicado, né? Porque aí vem cavalo. Cavalo B4. Como é que vai defender C2? Então, pessoal. Uma partida aí com as suas falhas, né? Mas, mesmo assim, esse foi o ponto do erro aí das brancas, né? A partida continuou com a ideia aí que a branca tinha talvez de prender o bispo de Casa Clara, do Micael e tal, mas não deu certo. E aqui ele abandonou. E ilustrativo, né? Porque nesse ponto aqui, quando ele deu o cheque e o Micael e tal jogou o rei C7, aqui ele já tá bem melhor. E aí a gente tem uma sequência só de lances que enfraquecem a posição das brancas. E aí eu resolvi bolar essa possível continuação, né? Que aqui ao invés de bispo H3, o branco teria que dar uma ajudinha, né? Com esses lances aí, só pra demonstrar pra vocês. É ativar rápido as peças, comunicar as torres e lutar pela coluna D. Entrar na coluna D. Essa é a ideia. E aí se a branca ficar se preocupando com o material, vai perder mesmo, né? Então, rei C1 é melhor. Troca a torre da cheque. Quer dizer, tira a torre dali. E agora não tem mais o que fazer. Tá completamente perdido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.